Na noite de quinta-feira, um boi escapou da área de proteção e correu em direção ao público na festa de Peão de Monte Sião. Imagens do incidente circulam em redes sociais, onde é possível ver o animal pulando a grade. O touro foi contido e recolhido pela equipe de apoio do rodeio e levado para a área específica dos animais. O incidente ocorreu logo após algumas disputas. O boi acabou indo ao fundo da arena e, próximo da arquibancada, saltou o brete com mais de dois metros de altura e foi em direção à praça de alimentação. De acordo com publicações, houve correria, muitas pessoas acabaram caindo e duas pessoas foram atingidas pelo animal. Equipes de socorro da festa, contratadas pela organização, equipes do pronto atendimento e SAMU, que estavam presentes no evento, realizaram o socorro às vítimas, sendo que duas pessoas ficaram mais lesionadas e outras quatro com ferimentos leves. E vamos a uma nota de esclarecimento publicada na página da Prefeitura de Monte Sião. O pronto atendimento de Monte Sião vem, por meio desta, esclarecer o ocorrido na noite de quinta-feira, do dia 21 de julho, a respeito do incidente na festa do peão. Contamos com o apoio do SAMU, Defesa Civil, SAMU de Águas de Lindóia, Ambulância do Plano Assistencial Carvalho, voluntários para atender os feridos no ocorrido e também o apoio da Polícia Militar para ajudar a conter e acalmar os familiares e amigos das vítimas. Declaramos que foram nove pacientes atendidos com lesões médias a leves, sem nenhuma fratura aparente, onde todos foram prontamente atendidos e medicados e, após alta médica, liberados para suas residências. Os demais fatos que não foram mencionados são inverdades. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Diretoria de Saúde ou com a coordenação do pronto atendimento. Nota de esclarecimento publicada na página da Prefeitura de Monte Sião. Para o Jornalismo da Difusora, repórter Cláudio Lopes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.